Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, um projeto maravilhoso sendo desenvolvido para você. E eu tenho certeza que caminhando juntão estaremos galgando coisas maiores lá na frente. Então, segura na cadeira que a lapada é grande e hoje vamos começar com ecologia introduzindo esse assunto maravilhoso. Roda essa vinheta. É isso aí galera, hoje vamos começar a trabalhar ecologia, obviamente, precisamos desenvolver os conceitos, os termos mais utilizados nesse assunto para que você se familiarize cada vez mais com eles, até porque usaremos eles ao longo de toda essa trajetória em ecologia. Beleza? Quais são esses conceitos? O primeiro, biosfera, quando você pensa a nível de planeta. planeta. O planeta inteiro é a nossa biosfera, é o termo bio, o que é bio? Você é bio, bio? Não. Bio é vida. Ah, então você é vida, vida. Isso. Eu sou vida, vida. Olha lá. E a esfera? Esfera, então, é a esfera onde os seres vivos se encontram, no caso, o planeta Terra. Beleza? Bioma é a relação existente entre a fauna, flora, clima, então as relações que existem em um determinado local com os seres vivos e os indivíduos que não são vivos, indivíduo que não é vivo é para se lascar, mas os fatores não vivos. Deu para entender a parada? Agora, quando a gente chama de biocora, é um termo mais amplo do que o bioma, como, por exemplo, floresta tropical. Eu não estou relacionando apenas um determinado ambiente, eu estou relacionando um sistema maior, mais complexo. Beleza? Quando a gente fala de biotopo, biotopo é o local onde vive um determinado ser vivo. Beleza? Ele está ali naquele local, sei lá, uma mata, uma floresta, um deserto, o que seja. Agora, quando eu falo de hábita, é o local onde vive uma determinada espécie. Aqui vivem seres vivos, aqui eu estou falando de espécie, beleza? É isso? Tranquilo isso? Eu não tenho, num deserto, por exemplo, apenas um único ser. Eu não tenho, numa floresta, apenas um único ser vivo. Beleza? Então, quando eu quero relacionar todo mundo que está ali, biotopo. Agora, se eu quiser falar de uma determinada espécie, é o local onde ela está, o hábita. Beleza? Eu costumo relacionar dizendo o seguinte, o hábita é o local mais provável de encontrar uma determinada espécie. Por que, Bilbil, isso? Porque você fala assim, é como se na química você quisesse falar sobre orbital. Lembra que orbital é o local mais provável de encontrar um elétron? Lembra disso? Então, quer dizer que ele só vai estar ali? Não. Ele tem uma órbita dele. Ele não está naquele ponto específico, ele está naquela área. Então, o hábita é o local mais provável de encontrar uma espécie. Por exemplo, imagina se eu digo para você, Fredão, eu quero um coala ou eu quero um canguru, para ficar bem mais facinho. Canguru, você vai viajar para onde para trazer para mim? Muito bem, para a Austrália. Jéssica, eu chego para você e digo, eu quero um urso polar. Você vai para onde? Para o deserto do Saara? Não, deu para entender? Então, é o local mais provável de eu encontrar. Fechado? Quando a gente fala de espécie, o que é uma espécie? Nada mais é do que um conjunto de indivíduos que são capazes de cruzar, indivíduos que são da mesma espécie, eles têm que ser capaz de cruzar e gerar um descendente fértil. Beleza? Por que a gente conceitua assim? Porque é possível que os indivíduos não sejam capazes de cruzar. Beleza, eu já extinto eles, eles não vão ser da mesma espécie. É fácil de entender isso. Mas existem indivíduos que são capazes de cruzar e existem mecanismos de especiação que os separam, impedindo eles de cruzar, como o tamanho, o porte deles, o período fértil. Então, isso pode isolar. Beleza? Mas pode acontecer de eles cruzar e gerar um descendente fértil, ou gerar um descendente. O que é isso? Sendo de espécie diferente é a mula, é o resultado do cruzamento de um jumento com a égua. O laigre é o cruzamento de um laigre, é leão com a tigresa, porque existe o tigon, que é um tigre com a leoa. Beleza? Só que esses caras não são férteis, então não é da mesma espécie. Beleza? Então, para ser indivíduo da mesma espécie, você tem que ser capaz de cruzar, cruzar gerando descendente e esse descendente tem que ser fértil. Pronto. Aí sim é da mesma espécie. E uma população, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. A nossa população, a população humana, a população de uma bactéria, a população de determinado, de uma plantinha. Beleza? Comunidade, é um conjunto de populações diferentes. A comunidade em que nós vivemos, beleza? Tem a nossa população, tem a população de bactérias, tem a população de protozoários, que está lá naquele ambiente. Beleza? Os vegetais que estão ali. Enquanto o que? Um ecossistema, aí eu abranjo muito mais. Eu tenho os fatores bióticos, que correspondem aos seres vivos daquela região, como os fatores abióticos, que compreendem os seres não vivos, que não é ser mais os fatores não vivos daquele ambiente. Beleza? Ecótone é uma região de transição. Quando você vê, por exemplo, uma mata fechada, tá? Ela não faz assim ó, parou aqui a mata e é deserto. Não. Por exemplo, a floresta amazônica, ela veio, chegou aqui, parou a serrada, acabou, tem mais nada. Não. Existe uma região de transição. É o que a gente chama de ecótone, beleza? É nessa região de ecótone, nessa região de transição, onde a gente vai ter uma maior biodiversidade. Para pra pensar, eu vou ter indivíduos que vieram daqui e indivíduos que vieram daqui. Aqui eu tenho eles exclusivos. Aqui eu tenho eles exclusivos, mas no meio tem os dois. Deu pra entender? Então eu vou ter uma maior biodiversidade aqui. Perfeito? E é aí que a gente entra no termo de fato de dinâmica de população. estudar como é que ocorre o comportamento de uma população em um determinado ambiente. E isso é de suma importância. Cai bastante, pelo menos, o linguajar ou algo relacionado a isso, você tem que saber. Por que, Bilbil? Porque é assim que a gente vai entender como ocorre o comportamento da nossa população ou de qualquer outra população nas próximas aulas. Por que? Porque se eu entender como um indivíduo funciona, eu posso entender qual o comportamento que ele vai ter caso chegue mais alguém. Como assim? A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que a gente chama de densidade populacional. O que é a densidade? Densidade nada mais vai ser da densidade populacional do que o número de indivíduos daquela espécie, daquela população que eu estou analisando, o número de indivíduos da população sobre a área ou o volume, depende da análise que eu esteja fazendo. Beleza? Por exemplo, se eu chegar e perguntar assim, olha o meu referencial. A cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade está lá e tem a sua população. Existe um grande número de pessoas ali? Existe. É uma área gigantesca, Bilbil, mas eu não sei qual é a área de São Paulo. Tá bom, então vamos melhorar. Vamos para um país que aí você tem a dimensão, realmente você consegue enxergar. O Brasil é um país gigantesco, é ou não é? A população do Brasil é grande? Muito grande. Beleza, a gente tem uma população gigantesca. E a população do Japão? Quanto é a população do Japão? Ela, obviamente, não é maior pela área que o Japão tem, não é maior do que a do Brasil. Entende a parada? Todo mundo entende isso? Agora, se eu aumentar ou direcionar esse referencial. Quando eu quiser falar de densidade, eu tenho que colocar a área no meio. A densidade da população brasileira é menor do que a do Japão. Embora nós tenhamos mais indivíduos. Só que a nossa área é muito maior que a do Japão. Então, quer dizer que lá, pela área ser menor, a densidade populacional vai ser maior. Beleza isso? Tranquilo? Tranquilo. Alguns termos também são importantes e muito utilizados. Como, por exemplo, a natalidade, que representa o número de nascimentos de indivíduos. A mortalidade, que é a morte de indivíduos daquela população naquela área, naquele período, naquele tempo. Emigração é quem sai, quem vai. Vai embora. Foi. Vai embora. Carniça. Foi ou não foi? E imigrar. Imigrar é chegar. É quem vem. Beleza? Os imigrantes que chegaram. Ou, por exemplo, a imigração que existe nas regiões do Brasil. Por exemplo. Dependendo da minha análise que eu esteja fazendo. Beleza? Então, esses termos são muito importantes. E tudo isso aqui contribui na dinâmica de população. Como assim? O que é que vai ser uma população em crescimento? É quando a taxa de natalidade mais a de imigração, que é quem vem, é maior do que a de mortalidade e a imigração. Isso quer dizer o quê? Está nascendo muita gente e ou está chegando muita gente. A população tende a o quê? Crescer. E, além disso, está morrendo pouca gente e não está indo embora ninguém. Está todo mundo ficando. Tu está entendendo? Então, a população tende a o quê? A aumentar. E uma população em declínio? É o contrário. Quer dizer que está nascendo pouco ou está chegando pouca gente. E também está o quê? Morrendo muita gente e gente indo embora. Está entendendo a parada? Então, quando a gente fala de declínio, a população tende a o quê? Diminuir. E o quê que seria ideal, vamos supor assim? Uma população em equilíbrio, onde a taxa de natalidade de imigração é quase igual, ou aproximadamente igual a de mortalidade de imigração. Beleza isso? Tranquilo? Essa é a ideia que eu preciso que você tenha com relação a esse fluxo de indivíduos, o fluxo das populações aí. Beleza? Show! Agora, a gente vai analisar esse gráfico. Eu, particularmente, amo esse gráfico. Amo! Porque, a partir disso aqui, deu uma base absurda para você desenvolver todo o restante da ecologia. Como assim, Bilbil? Vamos lá! A gente vai ver a curva de crescimento populacional. Como é que a população, uma população, se comporta em um determinado ambiente? Vamos lá? Primeiro, eu quero que você observe que o gráfico tem um parâmetro aqui quanto ao número de indivíduos ao longo de um tempo. Beleza? Se esse indivíduo apresenta um ambiente totalmente favorável para ele. Raciocina comigo. Espera aí. Espera aí. O que seria totalmente favorável para você? Vamos botar para a gente, para a nossa espécie? Embora a gente seja racional e pense em vários fatores para não aumentar a nossa população, vamos pensar o seguinte. Qual o principal fator que impede uma população de crescer muito? A nossa. A nossa. Dinheiro. É ou não é? Não é assim? Ah, não. Eu não posso ter muitos filhos porque isso é muito caro e não sei o que. Não é assim que a galera pensa, que todo mundo pensa. Não é assim? Não. Não é todo mundo não. Por exemplo, minha bisavó foram 27. Meu Deus! Não tinha televisão naquela época. Tem para entender. 27 é muita gente. E sobreviveu todo mundo, gente. E a minha outra bisavó, 14. Aí a galera lá gostava de brincar. Aí foi. Mas olha só. Hoje a gente não pensa dessa forma. Não é assim? Não pensa porque existe o custo de fato dessa manutenção. Mas imagine uma determinada população de bactéria que não está preocupada com isso. O que a bactéria quer para crescer? Para aumentar a sua população? Recursos. Espaço. Comida. Nutrientes. Tudo aquilo. Falta de predador. Não tem um parasita para ela. Então a população, se ela encontra um ambiente favorável para ela, meu amigo, ela vai crescer virada na gota serena. Tu está entendendo a parada? Tem comida. Não tem ninguém para atrapalhar. Tem espaço. Ela vai aqui. Uaaaah. Por isso que a gente chama de curva de crescimento potencial ou potencial biótico. O que é o potencial? Quando alguém chega para você e diz, você tem um potencial. Quer dizer o quê? Que lá dentro você tem essa capacidade. Às vezes não cumpre. Não faz. Não sei por quê. Mas existe esse potencial. Então a bactéria é da mesma forma. Ou as populações da mesma forma. Elas têm esse potencial de crescer. Só que alguma coisa impede. Bilbil, eu sou assim. Eu sei. Eu tenho um potencial imenso. Mas a cama me chama. A geladeira me chama. A TV me chama. O videogame me chama. Meus amigos. Todo mundo me chama. Eu não consigo cumprir esse potencial. Então eu demoro mais a chegar no meu máximo. É aí que a gente chama de fatores de resistência do meio. Os fatores de resistência do meio, esses carinhas aqui, correspondem nada mais nada menos do que todos os fatores ou tudo aquilo que atrapalha o crescimento populacional. Ou que diminua, ou que desacelere esse crescimento. Por exemplo, eu falei aqui de, sei lá, uma população de passas. Vamos supor. População de passas. Se não tiver predador para ele. Se não tiver presa. Presa não. Parasita. Se não tiver uma caça dele. Ele vai embora. Mas, se tiver uma presa. Um predador. Se tiver um parasita. Uma competição ali. Aí eu já vou ter um recurso reduzido. Se tiver uma diminuição do espaço. Compromete o crescimento dessa população. Então todos esses fatores que a gente chamou. São fatores de resistência do meio. Beleza isso? Tranquilo. E aí essa curva vai ficar assim ó. Chamada de curva de crescimento real. Beleza? E como é que ocorre isso? A população iniciou o seu crescimento. Observe que o início do crescimento. Ele é praticamente uma retazinha. Não é não? Por isso que a gente chama de curva de crescimento linear. Ou a região linear desse crescimento. Beleza? Só que logo depois ela faz isso. Porque a população começa a aumentar. Veio lá. Eu tinha uma bactéria. Essa bactéria se dividiu e formou duas. Duas que agora gera quatro. Quatro que vira oito. Oito, dezesseis. Quer dizer, entende que a população vai dobrando, dobrando, dobrando. Cada vez com um número maior. Chega aqui ó. Fase exponencial da curva de crescimento. Beleza? Só que aqui também pelo aumento da população. O número de indivíduos aumentados. O que é que vai acontecer? Vai fazer com que os próprios indivíduos entrem em conflito. Aumenta a competição entre eles. Começa a faltar recurso. Começa a faltar espaço. Essa galera começa... Tem muita gente aqui. Calma aí. Calma aí. Vai chegar uma hora que o ambiente não consegue dar conta. Não consegue dar conta. Não tem mais espaço. A população agora está demais. Está ocupando muito espaço. Então, chega no que a gente chama de capacidade e suporte. O que é a capacidade e suporte? É o número máximo de indivíduos que o ambiente consegue dar conta. Eu não consigo colocar mais indivíduos. É por isso que essa curva agora começa a oscilar assim. Chegou uma hora que chegou o máximo, ela começa a reduzir. A taxa de mortalidade começa a aumentar. Ou a de natalidade diminuir. Aí diminuiu. Sobrou mais recurso. A população, opa, aumenta de novo. Aí depois diminui. Aí aumenta. Aí diminui. Foi ou não? Beleza? E é isso que a gente chama de estabilizada. Ou curva estabilizada. Observe que essa curva aqui parece um J. É ou não é? Não sei não, hein? Estou vendo um J aí. Vai, diga que é um J. Aqui, um J. J. Beleza? Curva de crescimento J. Já aqui, é o S. Beleza isso? Curva de S em forma de S. Na fase S, a gente tem a estabilização. E a curva J, a gente tem, ou na fase J, a gente vai ter aí o crescimento populacional. Tranquilo isso? Bilbil, onde é que eu aplico isso? Como é que eu vou ver isso de forma prática em questões? Por exemplo, imagina uma questão que ele colocou lá. Uma ideia onde a população esteja em uma condição totalmente favorável ao crescimento. Show de bola. Está crescendo de vento em polpa. Só que você sabe que isso não é real. Isso é utópico. E aí a população começa a estabilizar. Beleza? Chegou aqui, o espaço diminui e tal, aquela coisa toda. Beleza? Vai ficar assim. Se eu colocar um predador agora. Coloquei um predador nesse sistema, para essa população. A curva aqui, o U, diminui. Só que ela diminui e não necessariamente ela vai findar. Enquanto que a curva do predador começa a aumentar, ela vai diminuindo. Daqui a pouco, elas podem estar o quê? Você entendeu, né? Não, vai estar aqui. Espera aí. Vamos lá. Coordenação motora. Que isso! Foi ou não? Deu para entender a parada? Bilbil, e se fosse, por exemplo, uma espécie em competição? Não um predador. Uma competição. Competição é o que vai acontecer. Ela pode diminuir, a que já existia. Essa chega aqui e elas estabilizam. Só que tem duas análises que a gente pode fazer aqui. Se ela fez isso e ficou assim, essa aqui, considerando que já existia, diminuiu e o gráfico fica acima da que chegou, esse aqui está predominando. Se for o contrário, esse está predominando. Deu para entender a parada? Foi ou não? É mais adaptado quem tiver em cima. Perfeito? E se for um parasita? Olha lá. A população estava aqui e chegou o parasita. Ele faz isso, olha. E diminuiu os dois. Deu para entender a parada? Porque o parasita vai ficar sugando. Enquanto tiver o hospedeiro, ele vai estar sugando daquele cara ali e tal. Isso pode tender a morte de todo mundo aí. A extinção da espécie. Nossa! O parasita é assim? É. Nós temos parasitas. Temos, né? O vírus, o bactéria, temos parasitas. Nós não temos predadores. É por isso que a nossa população cresce mais. Não é que eu seja catastrofista. Não sou catastrofista. De forma nenhuma. Mas quem é que controla a nossa população? Tu está entendendo a parada? É um desastre. É uma catástrofe aí. É uma pandemia. Deu para entender a parada? Foi ou não? Beleza? As outras populações são controladas por competição, por predadores, por parasitas. Beleza? Tranquilo? Galera, se você entendeu isso aqui. Amarrou direitinho esse conteúdo. Agora cai dentro das questões. Corre lá no nosso material. Larga o aço. E eu tenho certeza que você vai crescer demais ao longo desse projeto. Vamos embora. Tamo junto. E quer um print? Obviamente. Por mim, hoje é um K, é um B, é um Os. Acabou. Se dá o print aí. E... 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 E...